Acabamos de fazer uma reunião, juntamente com o ministro Pimentel e com a Anfávia, cujo presidente está aqui do meu lado, para examinar algumas questões da indústria automobilística brasileira. Examinamos as questões dos itens de segurança, mas não foi só isso, examinamos também outras questões de interesse da indústria, por exemplo, o problema das exportações para a Argentina, que estão tendo dificuldades agora, discutimos as perspectivas para o próximo ano, discutimos o IPI também, acho que ele está querendo comprar um carro, o martelo está querendo comprar um carro e está preocupado com o IPI. Bom, a gente vinha discutindo essa questão dos itens de segurança preocupados com o impacto no emprego da indústria automobilística, principalmente das autopeças, estávamos preocupados também com o aumento de preço e de custo, o impacto nas vendas no próximo ano. Então, em relação a este item, a discussão evoluiu no sentido em que não deve ser adiada a introdução dos itens de segurança, porque a maioria das empresas do setor já implantou esses itens de segurança. Eles vão se comprometer a absorver o problema do desemprego, que haverá. Então, haverá um esforço da Anfábia no sentido de providenciar, de promover uma absorção de trabalhadores dentro da indústria, ou a própria fábrica que vai demití-los em outros departamentos poderá absorvê-los, ou mesmo as outras fábricas se comprometeram também ajudar a absorver esses trabalhadores, minimizando esse problema. O problema maior fica nas autopeças, e no caso das autopeças, uma medida que está sendo promovida no programa Inovar Alto poderá ajudar a manter ou aumentar a produção de autopeças autopeças no país, que é a rastreabilidade das autopeças, porque no programa Inovar Alto existe a exigência do componente nacional. E, implantando a rastreabilidade, isto vai garantir que vai aumentar a produção nacional de autopeças. Então, haveria uma compensação entre a desativação de algumas linhas de carros antigos pela introdução da produção de autopeças e carros novos. De qualquer maneira, tudo isto vai estar sendo estudado e nós vamos apresentar um conjunto de soluções para esses problemas na próxima segunda-feira. Então, nós combinamos uma reunião, a próxima segunda, para que nós possamos olhar o conjunto de medidas que nós vamos estudar até lá. Já posso antecipar que não haverá volta atrás na questão do IPI. O IPI vai subir mesmo. Então, esta não é uma solução para o setor. Mas, combinando rastreabilidade com eventual redução do imposto de importação de autopeças sem similar nacional por um tempo determinado, esta é uma solução que poderá ser estudada. Na questão das exportações para a Argentina, também foi constituído um grupo que vai discutir com o MEDIC, cabe ao MEDIC negociar isto com a Argentina para que isto não aconteça. As exportações do Brasil para a Argentina são importantes. No caso, a limitação seria para autopeças e automóveis nesse momento. Então, isto é importante. Nós temos que fazer um trabalho para que isto não aconteça. E medidas que, de modo geral, possam garantir que a indústria seja competitiva no próximo ano. No ano em curso, nós tivemos um bom desempenho da produção de veículos no Brasil. A produção vai crescer em 2013 em relação a 2012. Mas, temos que assegurar as condições para que em 2014 a produção seja maior do que em 2013. E, para isso, nós precisamos exportar, não só para a Argentina. O câmbio vai estar mais favorável, mas temos que dar condições aqui para que haja uma competitividade da indústria brasileira. Aumentar, continuar aumentando a competitividade. Em relação a esse problema dos equipamentos de segurança, existem duas linhas, ou, particularmente, uma linha, que é a Kombi, que é um produto que não tem concorrência aqui dentro e que não tem como adaptar o equipamento de segurança. Então, este, digamos, é o maior problema que nós identificamos, porque a Kombi terá que ser extinta e será onde haverá mais demissões. Então, embora as demissões poderão ser absorvidas, existe uma outra alternativa que vai ser estudada. Não há nenhuma decisão em relação a isso e com a qual a Fávia, como um todo, concorda, poderá ser repetida aqui pelo presidente Luiz Moan, que é criar uma excepcionalidade para a Kombi. A Kombi, na verdade, ela não é exatamente, não é uma caminhonete, não é um automóvel, não é um veículo, é uma Kombi, é um produto diferente. E ela não tem, não tem similar. Então, todas as empresas presentes, nenhuma delas tem restrição. a que se dê uma exceção à Kombi, que não pode receber equipamento de segurança, para que ela possa sobreviver mais um ou dois anos. Mas, isso não é uma decisão, isso é algo que vai ser analisado e vamos ainda tomar uma decisão. Então, a decisão ficará para a próxima semana. Sendo que, no caso da Kombi, nenhuma das empresas presentes fez alguma objeção a que se desse essa solução. Aliás, a solução não é minha, é uma solução de algum segmento da empresa, da indústria, que poderíamos cogitar. Então, é isso que se discutiu hoje aqui. Também a possibilidade de facilitar a entrada de carros elétricos, mas ainda temos que estudar isso com muito cuidado para ver, porque não há produção nacional. Enfim, um conjunto de questões que nós vamos amadurecer. Portanto, não há nenhuma decisão em relação a isto, como não havia na semana passada. Está certo? E as decisões serão tomadas na próxima segunda-feira, numa reunião que nós já marcamos. Enquanto isso, o grupo de trabalho, junto com a Fábio e o Midic, estarão trabalhando para chegar a uma definição. Vou passar a palavra para o Luiz Moana. Nós não vamos modificar o calendário que foi estabelecido pelo CONTRAN, de modo que, no próximo ano, 100% dos automóveis terá que ter airbag EDS. Exceto a Kombi, sob a qual ainda não temos uma posição. Pode ser que a Kombi será extinta mesmo. E aí, a empresa vai ter que conseguir absorver os trabalhadores que serão demitidos dessa empresa. E aí E aí